Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores! Vamos para mais uma aula colorida aqui no nosso canal, vovó faz laços. Essa tendência de pompom tá o maior sucesso aqui no nosso canal e também nas nossas outras redes sociais. Se você não me segue nas outras redes sociais, eu vou deixar o link, os links das outras redes sociais na descrição do vídeo, tá bom? E vou deixar também na descrição do vídeo, pessoal, um link da nossa playlist só de modelinhos com pompom. Pompom assim, ó, o normal, né? Pompom de um centímetro com o pessoal da Viamentos e Companhia, tá bom? Papelaria, coisinhas de papel design com a maravilhosa Pata e Matos. Essa manta aqui, ó, maravilhosa que eu coloquei no laço gravatinha é com o pessoal da Tudo para Artesanato em Recife, tá? Tem cupom de desconto pra vocês lá na loja do pessoal. É, vovó faz laços 10, 10% de desconto. Essa fitinha maravilhosa aqui, ó, é as fitas e ama. A fita quem te dá e ama. Eu não sei se os meus fornecedores têm essa fita, mas eu vou deixar o contato deles na descrição e você vê aí se eles têm, tá bom? Todos de confiança. E amanhã, ó, nossa aula de amanhã, gente, vai ser essa xuxinha aqui, ó, maravilhosa. Eu vi lá no TikTok, né, na nossa rede vizinha aí e resolvi gravar aqui para o nosso canal. Então, amanhã vai ser a nossa aula. Esses materiais vocês encontram com o pessoal da Viamentos e Companhia também, ó, fitinha zero aqui da Progresso, tá bom? Xuxinha com quatro centímetros e as bolinhas com oito centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje, que é esse pazinho com pompom aqui, ó, maravilhoso. Para fazer o pazinho, pessoal, você vai precisar aí de dois pedacinhos da fita número nove aqui, ó, com 12 centímetros. Se for fazer só um, né, só vai usar um pedacinho da fita. Aí, aqui, ó, vou usar esse feltro, só que eu vou cortar aqui, ó, um pedacinho do feltro com essa moeda de cinquenta centavos ou vinte e cinco, tá? Fita número dois aqui para o acabamento, ó, fitinha número dois para o acabamento. Bico de pato aqui com seis centímetros, duas garrinhas, tá bom? A manta que eu vou tirar um pedacinho para fazer o acabamento. Essa manta é a manta de pérola, gente, olha que coisa linda. Perfeita, né? E o pompom com cinco, vamos começar aqui, ó, fazendo o nosso laço gravatinha. Selo aqui as pontinhas, selo aqui também, ó, com a chama azul do isqueiro, para não manchar a sua fita. Pontinha com pontinha aqui, ó, e marco o meio da fita. Marquei aqui o meio, passo um pouquinho para cá, ó, da pontinha da fita. Passo para cá também, ó, um pedacinho, né? A mesma quantidade que eu passo para um lado, eu passo para o outro, tá? Coloquei aqui um biquinho, ó, um alfinete para segurar tudo. Se eu quiser saber se o tamanho ficou bem certinho, ó, é só você vir aqui e medir. Você mede daqui para cá, ó, aproximadamente três centímetros. E daqui para cá também, ó. Então, ficou bem certinho, né? Vou pegar aqui a linha e a agulha. E vou dar aqui, ó, seis pontinhos, ó. Começo aqui na frente do laço, ó. Vejo se tá pegando tudo na parte de trás dos seis pontos. Primeiro ponto começando aqui por cima, ó, o primeiro, aí o segundo. Primeiro ponto, terceiro e quarto, no meio do laço. O quinto ponto. E aqui eu organizo, ó, para dar o quê? O sexto ponto. Ficando assim, ó. Certo? Vou remover aqui agora esse alfinete. Esse alfinete fofinho, gente, eu ganhei lá no workshop que eu fui de uma aluna. Ela comprou na Shopee, né, com esses lacinhos, ó. Eu até comprei para mim agora no Aliexpress, tá? Para chegar aí uma caixinha com esses alfinetinhos, eu achei lindo. Ó, pegou tudo atrás e aqui a parte da frente. Aí, aqui a gente vai franzir o lacinho, ó, sempre trabalhando com esses três dedos, esses dois aqui, ó. Aí, aqui a gente vai fazer o arremate, ó. Não precisa esmagar o meio do laço. Venho aqui com a minha agulha, ó. E faço isso aqui, ó. Seguro. E vou empurrar aqui a minha agulha. Pra travar essa linha, certo? Ó, corto aqui. Arrumo o lacinho, ó. Sempre que a gente fizer qualquer laço, gente, que terminar, ele tem que ser arrumado, tá? Ó, venho aqui agora. Pego minha fita número 12 pra fazer o acabamento. Aqui no meio do lacinho, ó. Fita número 2, ó. E aqui eu vou dar duas voltas, tá? Ó, dei uma. E agora eu vou dar outra voltinha. Se quiser dar uma volta só, tudo certo também, tá, ó. Selo aqui novamente. E faço isso. Tá? Ó. Perfeito o lacinho. Aí, aqui agora a gente vai pegar essa manta. Certo, ó. Vou vir aqui, ó. Bem no meinho aqui, ó. Aqui nessa partezinha, ó. E vou colocar cola quente aqui, ó. Ou cola quente ou a cola T6000, tá? Ó. Aí, vem aqui dando a voltinha. Vou cortar aqui, ó. Eita, que é o tamanho certinho, ó. E vou colocar mais cola quente. Não aperta a manta depois que colocar cola quente, tá? Porque possa ser que essas, essas pérolazinhas se afastem, né? Por quê? Porque a cola vai derreter o plásticozinho onde ela tá, ó. Que é esse plásticozinho aqui na parte de trás, tá? Então, colou, ó. Só faz apertar. Aperta assim, levemente, pra não tirar o formato da manta, ok? Lacinho tá pronto. Bico de pato. Encapadinho, né? Eu acho que você já sabe encapar. Quem não souber encapar, eu vou deixar também um vídeo pra você. Já tem vídeo aqui no canal. Ensinando a encapar bico de pato de várias formas, né? Deixa eu organizar aqui o pompom, que saiu tudo do lugar. Pego aqui o meu feltro agora com a moedinha de 50 centavos. E vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar minha canetinha fantasma. Ou também conhecida aí como caneta invisível, ó. E vou fazer isso. Um circulozinho. Um circulozinho aqui, ó. Pra colocar o pompomzinho, tá? Assim, gente. Tem esse pompomzinho aqui, que é o que a gente vai colocar o pompomzinho de um centímetro. Esse aí tem dois centímetros. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Corto aqui a beiradinha. Como essa caneta é aquela caneta invisível, eu vou apagar aqui agora, ó. Esse desenho com a chama do isqueiro, ó. Certo? Apagou tudo. Essa canetinha também vocês encontram com o pessoal da Via Mente, tá? Ó, tudo certinho aqui. Deixa eu limpar aqui agora. Pego esse pompomzinho aqui, ó. Ele tem aqui, pessoal, 20 milímetros, né, ó. Dois centímetros, tá? Vou deixar ele assim pra cima, ó. Não vou deixar ele achatado, não, tá? Aqui não tem uma emendazinha nele, ó. Aí, eu vou fazer assim com ele, ó. Deixa eu ver se tem alguma sujeira, algum cabelo. Não. Tem aqui um cabelinho. Pronto. Se eu quiser, eu posso colocar esse biquinho já aqui, ó. Pra segurar. Assim, ó. Vem aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Corto aqui, ó. Um tiquezinho aqui e um tiquezinho aqui, ó. Pra esse bico ficar ok. Mas, sim. Ó, vamos entrar por aqui, ó. Ó, por cima. E por aqui, ó. Tá certo? Desse jeito. Entrou. Porque o feltro fica bem pequenininho, né, ó. Aí, eu vou tirar isso aqui, ó. Certo, ó. Coloco aqui bem a pontinha esse feltro, ó. Tá vendo, gente? Ó. Vai ficar assim. Deixa eu puxar só mais um pouquinho pra cá, ó. Pronto. Aí, aqui, eu venho, coloco cola aqui, ó. Pressiono. Coloco cola aqui. Certo? Aqui também, a gente já pode fazer esse acabamento, ó. Fazendo isso aqui, ó. Pra o pompom ficar mais seguro, né? Porque tem menininha aqui. É bem agitada, né? Então, pode... Possa ser que tire o pomponzinho aqui do bico de pato. É falar em cola. É falar em pompom. E a... É... É falar e trabalhar com pompom. Que a cola começa a sair aqueles fiapinhos, né? Eu fico bem nervosa com isso, ó. Aí, vem aqui bem o meio agora, ó. Coloco o nosso pompom grande, ó. Mas, aninha, ficou tão curtinho, não. Mas, vai dar certo, tá? Porque esse pompom não pode aparecer. Aí, você vem aqui, assim, ó. E começa a decorar o teu pompom. Vou colocar um rosa. Bastante cola aqui. Agora, cuidado pra não borrar o pompom, tá? Tem que ficar um negócio bem limpo. Não pode ficar um trabalho sujo, cheio de cola, não. Que fica horrível. Aí, aqui, ó. Eu vou alternando as cores que eu tenho, ó. Certo? Faz aí com a cor que você tiver que dá super certo. E, preferência, se você for fazer com essa fita, né? Usar as cores que tem a fita, né? Que combina mais, ó. Aí, vou colocar o lilás. Eita! O lilás, gente. Colocar aqui o lilás, ó. Vou colocar aqui agora o verde. Certo? Aí, vou repetir aqui agora. Como eu comecei, né? Que é o rosa, ó. E cuidado com a cola. Certo? E aqui agora, amarelo. E aqui agora, o cor de... O rosa pink. Ó. Vai fazendo isso aqui, certo? Depois, aqui, onde não pega a cola direito, você vem, ó. E retoca. Certo? Vai retocando aí. E segurando assim, ó. Pro pompom ficar bem bacaninha. Tá vendo que já se formou aqui? Aqui no canal, já tem um passo a passo desse modelinho sem o lacinho. Tá? Vou deixar pra vocês na descrição. Justamente aí, com os outros modelinhos de pompom. Deixa eu colocar aqui cola quente. E aqui já tá acabando, ó. Eu venho aqui, boto uma gotinha de cola, ó. E encaixo aqui, ó. Tá vendo? Encaixou aqui. Tudo certo. Aí, aqui agora, nesse intervalo, gente, ó. Eu vou começar a decorar de novo. Então, já venho no meio aqui de dois pompom, ó. Coloco o verde. Vou decorando. Começo a decorar novamente, certo? Com as mesmas cores, né? Que eu já tava trabalhando. Aí, venho aqui. Vou colocar um azul. Aqui no meio, se eu quiser, já posso colocar um cor de rosa, ó. Ó, passei o centro do meu pazinho. Aí, aqui eu começo a colocar mais pompons. Ó, pode colocar bem juntinho assim, ó. E segurar, ó. Aí, aqui agora, mais dois pomponzinhos, ó. Sempre dando, intercalando aqui no meio um do outro, ó. Nesse meinho, tá vendo? Aí, aqui agora, qual é a cor que tá faltando aqui? Esse rosa, né, ó. E a gente vai fazer isso aqui até terminar o pompom. Agora, um amarelo. Agora, um verde. Ficou junto aqui, mas não tem nada não, tá? Aí, aqui agora, um lilás e um rosa. A gente vai decorando e prestando atenção nas cores, né, ó. Certo, ó. Ó como ficou, ó. Aí, aqui agora, a gente termina esse restante. Esse pomponzinho aqui também, gente, dá certo pra colocar... É... No... Na tiara, tá? Dá pra colocar na tiara. Dá pra colocar aí também... Na faixinha, se você quiser testar. Fica aí a seu gosto, tá? Aí, um... Aqui eu vou colocar agora... Um amarelinho aqui, ó. Vou colocar aqui o verdinho. E com muito cuidado nessa cola, ó. Pra não deixar... Seu pompom aí feio, né? Todo salpicado, né, gente? Aí, aqui, ó. O azul. E aqui, agora, falta uma cor aqui. É a cor... Qual é a cor que eu vou colocar aqui, gente? É um... Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar um rosa aqui, né, ó. Uma cor rosa, ó. Pronto. Pronto o nosso... Ó, perfeito. Tá vendo? Nem sujou muito. Aí, se você achar que deve colocar outro pomponzinho aqui, ó. Abre... E coloca. Vamos colocar aqui um... Um rosa de novo, gente. Pronto. Só pra preencher e não ficar nenhuma brecha. Se for retocar os cantinhos, cuidado com a cola, ó. Você já coloca a cola aqui, ó. E segura logo assim, ó. E segura por um bom tempo pra não soltar e não manchar o seu pompom. Porque fica muito feio se a cola vazar. Fica muito sujo, fica muito mal acabado. Aqui eu venho agora, ó. E coloco... O lacinho, ó. Olha que lindo, gente. Certo? Quem tiver aí também a borrachinha antideslizante, ó. Vem aqui e coloca a borrachinha. Pra segurar... Pra essa borrachinha, ela segura melhor aí na cabecinha da criança, certo? Limpa aí o teu pompom. Tira toda a baboseira de cola, tá? Pra não entregar nada sujo a sua cliente. Acabamento é tudo, né, gente? Ó, a brechinha aqui, ó. Você abre, ó. Vem aqui, bota pouquinha cola, ó. E já segura isso aqui, ó. Segura por uns 10, 20 segundinhos. E cuidado aí pra não borrar o pompom de cola, certo? Pronto, meus amores. O pompomzinho tá aqui pronto. Agora é só a gente dar uma limpa. Aula pronta? Deixa seu like. Se não for inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve pra não perder nenhuma dica da vovó faz laço. E deixa também, dê um comentário, que eu quero saber o que você achou dessa aula linda, colorida. Tchau! Tchau!